Comprinhas Comprinhas Eu também queria Fiquei ligada Vou mostrar as coisas que eu comprei Eu já quero usar Mas eu tenho guardado Não tenho mesmo tempo Tem sido um corre corre diário A primeira coisa que eu vou mostrar Eu comprei no HM Esta blusinha deles Preta Ela é de veludo Tem estes detalhezinhos Parecem uns brilhantes Uns diamantes E ela custou Ela custou R$14,99 E eu adorei Sei lá, achei um clássico Porque agora voltou Esta muito em alta de novo E ela é de manguinha comprida E é boa, é quentinha Tem aqui na parte de trás um zíper Para abrir E acho maravilhoso Vocês desculpem Qualquer coisa É que eu não tenho tido mesmo Muito, muito tempo Tenho tido o tempo todo Assim muito ocupado Não tenho Tido tempo para nada Hoje é um dia Que eu aproveitei Como estava aqui em casa Assim O dia inteiro Vou sair só daqui a bocadinho Então decidi Não vou fazer Um videozinho aí Para as minhas amigas Verem mais ou menos As coisas que eu comprei Porque eu também Já quero usar As minhas coisinhas Então, a próxima coisa Que eu comprei Também comprei lá deles Do HM É uma blusa Que eu já tinha comprado Uma em Um tom assim Meio tijolo Um vermelho tijolo Eles tem dois tons Duas cores Desta blusa E ela custava 19,99 E eu paguei 7 euros E eu achei ela muito bonita Ela é assim Transparente É cinza E tem assim aqui Dois cordõezinhos Eu achei ela muito Muito gira Porque a outra ficou Super, super linda Vocês sabem que eu gosto Muito assim De estilo camiseiros E roupas assim Práticas mesmo Para sairmos Ou para irmos trabalhar Sei lá Depende Cada um veste Aquilo que quer Na hora que quer E onde quiser Então a próxima comprinha Já são assim Coisinhas Um bocadinho Mais de De inverno Por isso é que Eu já tenho pressa De vos mostrar Que é para eu poder começar A lavar as minhas coisinhas todas E a usar Eu já queria lavar Mas não lavei Ainda antes de vos mostrar Comprei esta camisola Assim É mais de inverno Já E ela é longa Quase todas as que eu comprei Agora desta vez Comprei mais ou menos Até ao joelho Porque eu gosto muito Para usar com aquelas jeans Mais justinhas Ou com leggings Eu uso muito leggings E então Eu gostei muito dela Ela é muito simples É assim um bordô E este ano o bordô Também vai estar Muito em alta E o único detalhe dela Que eu gostei mais Ainda foram estas Pérolazinhas Que ela tem aqui assim Na parte de baixo Eu achei assim Super lindo Super fofa Esta camisolinha assim Muito, muito bonita Eu comprei estas aqui Eu comprei na França Já não me lembro qual foi a loja Ela custou 17,90 euros Esta aqui Na França Que eu comprei As outras duas eram do H&M Estas são da França Mas já não sei qual é a loja E então A próxima É assim Vermelha É um carria Não sei como é que se diz Assim Quadradinhos Com quadrados E ela também é assim Até ao joelho Muito simples E a manguinha assim Larga Vocês sabem Eu sei que vocês aí No Brasil principalmente Em Angola Em Angola Nos outros países Vai começar o verão Mas nós aqui O verão acabou Meus amores Nós aqui agora Temos que nos preparar É para o frio Então temos que ter Muita roupinha quentinha E também comprei assim Larga Como se fosse um vestidinho Dá para usar com uma cola por dentro E umas botas altas até o joelho Também fica giro Ou para usar com legnes Como já vos disse E ela é vermelho e azul E eu gostei muito assim Deste padrão O vermelho e o azul escuro Acho que fica sempre Uma combinação Que não se pode fazer nada de errado Fica sempre chique Outra coisinha que eu comprei também Também foi no H&M Mas esta comprei no H&M em França Porque eu fui ao médico ontem Passei no H&M daqui da Alemanha E ela não estava em tão baixo preço Como estava em França Comprei uma É uma blusa Vou vos mostrar Eu achei ela muito fina Muito gira assim Ela é branca Com uma Um detalhezinho aqui assim A parte de baixo em azul escuro Com listinhas brancas E a manguinha dela É assim em tecido E aqui é um tecido Um bocadinho mais forte Uma coisa que eu achei Ela custava Aqui na Alemanha Ela custa 19 Não 29 euros Já 29 29,99 E eles puseram 30% Isto é Na França Porque Aqui na Alemanha Ela continua a custar 29 euros E havia também Em castanho Assim Aqui a parte de baixo Em vez de ser azul Havia também em castanho Mas eu preferi o azul escuro Porque o azul escuro Sei lá Enquadra-se mais Dá com tudo E Estamos sempre bem Minha maneira de pensar Que nem Depois Lá no H&M da França Também Eu comprei uns chinelinhos Que no H&M daqui Eu não estava a encontrar E eu queria muito Porque eu já queria comprar uns Da Puma Que estão muito em alta Mas depois Não queria pagar muito dinheiro E então comprei estes Que são assim Comprei em Bordeaux Não sei porque Estou a gostar muito de Bordeaux Estes brinquinhos Também comprei lá do H&M Custaram 9 euros Se não estou em erro E eu achei eles lindos E eu comprei o número 41 Eu quase o 40 Mas eu comprei o 41 Porque o 40 Estava meio Meio pequenino E custaram 19,99 Mas este Também comprei no H&M Em França Que eu fui lá Comprar peixe E comprar algumas coisas E comprei também Algumas maquiagens Na Sephora Apesar de que nós Agora aqui na Alemanha Também temos a Sephora Atenção meninas Que moram aqui na fronteira Alemanha Já tem a Sephora Dentro de todas As lojas Da Kaufhof Portanto Se não conseguirem Assim em França Ou ir a França Ou assim Comprei na Kaufhof Depois comprei esta Também assim Mas é bem normal Preta Dá para pôr com calça Porque eu uso muito Às vezes Tenho assim Sítios para ir trabalhar Que eu tenho que ir com calça e blazer E então Sei lá Tem que ir assim mesmo Tem que ir um bocadinho mais apresentável Por isso é que eu uso muitas camisas também Porque às vezes Calça, blazer, camisa Passa sempre bem Está sempre bem E estes Estes pulleys Estes pullovers Eu acho muito bonitos E práticos E este foi muito baratinho Custou-me 9 euros E preto Está sempre bem Outra coisa que eu comprei mais Igual a este preto Comprei Só roupa de inverno Não é? Vocês querem ver roupas de verão Eu também queria estar no verão Pois é Aí com vocês Mas não dá Não dá Não se pode ter tudo Não é meus amores? Não se pode Vocês desculpem se tiver alguma oscilação Assim na iluminação Na luz É que eu estou a gravar Aqui em baixo Estou a gravar hoje pelo meu telemóvel Porque eu estava mesmo com preguiça de montar a câmara e as luzes Então eu vim aqui para baixo para a sala gravar E o sol vai e vem Hoje está assim um bocadinho de oscilação Assim nas luzes Igual ao pule assim O preto Eu comprei também este Que é um cinza Mas é um cinza assim de frente É um cinza Um cinza assim Sei lá Um bocadinho de frente Parece cinza azulado Nilás Tem assim um tom muito bonito E eu fiquei super encantada com ele E acho que vou gostar muito Já estou ansiosa para pôr esta roupa toda lavar E usar Agora comprei mais uma camisola Que custou Aquela custou 9 né Esta custou 16,99 E ela é preto e branco É assim um padrão lindo É estilo um vestidozinho E tem uns bolsinhos aqui assim com napa E eu fiquei super encantada É um padrão assim muito chique Muito discreto E fica sempre bem Eu posso pôr também com um blazer em cima Umas botas pretas E acho que assim para ir para o trabalho E essas coisas vai ficar muito lindo Vai ficar muito, muito lindo Ai meus amores Eu estou super apaixonada por um batom Que é este que eu trago hoje Não sei se está a dar aí para vocês verem Muito bem A outra coisa Eu pintei o meu cabelo Pintei o meu cabelo de castanho Era um castanho médio Mas o meu cabelo estava tão claro Que ele ficou muito escuro Acho que aí na câmera está sabendo até muito escuro Mas eu estou super apaixonada por este batom Ele é da MAC E é o For Danger É lindo, lindo, lindo Agora sim para esta época Outono e Inverno Ai minha unha é tão feia Vou pintar a minha unha daqui a bocadinho For Danger Não se esqueçam É muito, muito lindo E comprei também Um casaquinho em verde Que eu adoro verde Custou 12 euros E ele é assim para pôr com uma camisa Sei lá, por exemplo Eu com esta camisa Se estiver com muito frio Eu posso pôr este casaquinho em verde Que vai ficar sempre bonito E acho que o verde este ano Também está super em alta E ele é todo assim Fofinho Todo cheio de pelinho E eu estou super encantada Com estas comprinhas Pois é fofas Agora Vamos passar a outra coisa Eu passei Na Toriburts Eu comprei Vocês sabem que sou a maluquinha Da Toriburts Eu comprei uma coisa É Que já Já não vai dar lógico Para eu usar agora Talvez se eu for a piscina Mas eu comprei uns chinelos Um pouquinho E eles também estavam em baixo preço Só que eu já não me lembro Não sei se eu tenho aqui algum talão Não Eu já não me lembro Quanto é que me custaram Mas eu acho que me custaram Deixa eu ver se está aqui algum preço Não, não está Mas eu acho que eu paguei Eu paguei para ir 30 euros Eu paguei para ir 30 euros Por estes chinelos E eles são pretos E eu cria muito assim em preto Com o simbolozinho deles Eu criei em preto por quê? Porque a maior parte dos meus fatos de banho Assim Dos meus maiores Eles são em preto E então por essa razão Eu cria muito Cria muito uns assim em preto Eu tenho uns azuis deles Mas estes pretos São lindos 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 E a embalagem eu achei tão linda Não é? A caixinha deles é assim Super cute Super fofinho E adorei Ah, eu comprei também Ainda não acabei com a roupa Comprei também no H&M Comprei um Fatuzinho Adorei Adorei A calça eu comprei número 40 Apesar de que a 38 também me servia Mas a 40 acho que ficou melhor Não sei Tenho medo Depois de lavar Ela fica assim Mas é uma calça clássica É uma calça assim Clássica Com o bolso Ela tem assim até uma preguinha É um modelo muito, muito clássico Vocês podem ver assim É um cinza Um também assim Um estilo xadrezzinho Mas muito, muito, muito de leve o xadrez É... E ela tem um bolsinho Tem assim dois bolsos assim na parte de trás E dois aqui a frente Eu tô ansiosa pra lavar isto tudo E pra usar Eu acho que isto vai me ficar muito, muito bem Eu já estomentei e gostei muito É... Deixa eu ver o parceiro que era o meu filho Mas não é É... E a parte de cima é esta aqui E é assim com a manguinha larga E ela fica assim Esta blusinha fica toda assim Tadinha assim É... É assim É uma coisa clássica E tem também aqui assim Um zíperzinho Vocês sabem que eu a vestir sou assim Um bocadinho clássica Eu não sou muito moderna Eu sou um bocadinho mais antiquada Não sei porquê Antiquada, né? Parece, né? Eu acho, não sei Mas eu gosto das coisas assim Um bocadinho mais clássicas Não, as coisas assim muito... Também eu já tenho 50 anos E eu não vou querer aqui estar vestida Parece uma menina de 20, né? Eu tenho que deixar brilhar Quem tem que brilhar? Porque eu já brilhei Eu agora estou a brilhar Mas no cantinho de ser vovó, né? Que eu tô ansiosa pra ter netos, né? Eu acho que Deus vai me dar essa graça de ter netos Então, isso também eu gostei muito Agora eu vou passar por... Não, mais uma coisa Eu passei na Zara Passei na Zara E comprei uma saia Comprei uma sainha E adorei essa sainha Ela é assim É muito, muito bonita É também assim um xadrezinho E tem esse detalhezinho aqui E acho que vai ficar linda também com botas Com botas pretas Com aquele rolezinho Aquele pulloverzinho preto Também vai ficar muito bonito E uma botazinha preta Adorei Adorei E eu comprei o L Ela custou 25 euros Na Zara 25 euros na Zara Ai eu não vos disse o preço Daquele fatinho É... Do H&M Deixem-me lá ver Olha A calça Não, a blusa foi 29,99 Vá 30 euros a blusa E a calça foi Foi... Já não está aqui o preço Mas eu acho que também foi assim 29 e pouco Eu acho que... Eu sei que o fat Ficava em 60 euros Mais ou menos Eu achei super Eu comprei também uns tênis Da Adidas E eu já queria comprar estes tênis Há muito tempo Eles custaram 119 euros É... 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 119 E... Eles são assim São brancos E tem esta partezinha aqui assim De metal E... Eu primeiro comprei o 40 Mas o 40 também ficou assim Um bocadinho A desejar Não... Não... Tava um... Quer dizer Se eu pusesse com uma meia Um bocadinho mais gordinha Já não... Não dava muito bem E então eu decidi comprar o 41 E um... Tive que esperar mais uns dias Mas... Estou muito contente Estou ansiosa Para usar estes tênis Porque... Agora já está na altura Como ainda há dias que faz assim Um bocadinho de sol Então... Eu vou usar estes tênis E muito Porque eu estava super super ansiosa Para ter estes tênis aqui Já sabem estes Não sei como é que se chama Eu acho que é o modelo 80 Superstar Toll Superstar Metal Toll Acho que se chama este modelo Depois... Para eu mostrar as últimas coisas Que eu comprei Depois... Comprei também uma coisa Que estava em baixo Para... Estou sempre a olhar Parecia o meu filho Mas hoje está muito vento Hoje está muito vento aqui Mas não... Não é o meu filho Comprei da Burberry Comprei uns tênis E custaram 295 Comprei uns tênis Que eu já queria também E... Sei lá... Fiquei super super apaixonada 295 custavam eles E... Comprei outros tênis Desta vez Da Burberry Vocês sabem que eu gosto Muito, muito, muito De tênis Muito, muito, muito Mesmo Porque quando eu não estou Naqueles dias que eu tenho que trabalhar E também há dias que eu trabalho E trabalho de tênis Né... Há dias que eu não preciso de... Sei lá... Muito formal trabalhar E então também vou de tênis E os meus... Sei lá... Eu acho que é um... É um sapato prático E dá bom andar É cómodo Principalmente se você tiver que trabalhar de manhã Até o fim do dia, né? E... Eu já há muito tempo que eu queria comprar esses tênis E... Sei lá... Me dava sempre a diário No verão eles estavam muito caros E agora como baixaram um bocadinho mais de preço Eu aproveitei e comprei Eles custaram 295 euros E... Eu achei eles super lindos Estou ansiosa também para os calçar Ainda não calcei É... Tem assim aqui este... É... Tradicional... É... Tecidozinho Esta tradicional coisa aqui da... 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 Burberry E achei eles super super Tem aqui ainda o coisinho do preço 295 E eu comprei o número 40 Eu comprei desta vez o número 40 Porque ficou perfeito no meu pé Ficou perfeito É... Algumas firmas assim que dá para eu comprar O número certo Apesar de que depende sempre Eu prefiro... Como é que se diz? Prefiro experimentar eles sempre Então já sabem... Este aqui da Burberry também Foi uma das últimas minhas aquisições Eu fiz também várias comprinhas de maquiagem Mas não dá para eu mostrar aqui tudo Porque senão o vídeo fica muito longo Mas eu vou fazer um outro vídeo com os produtos de maquiagem que eu comprei E para terminar o vídeo Para terminar o vídeo Eu vou vos mostrar a última coisa Que é sim... O highlight das minhas compras Que eu estava muito ansiosa para comprar Eu já comprei elas... Quem me segue no Instagram sabe mais ou menos quando eu comprei Eu já comprei elas há um mês para aí um mês e tal Mas ainda não usei porque ainda não tem estado assim Aquele clima para usar botas Eu comprei da Gucci Quem me segue no Instagram sabe porque eu postei lá uma fotozinha Eu comprei umas botas Comprei umas botas E eu estou super satisfeita Elas são em pele Eu já experimentei, gostei Muito, muito, muito Estou super, super... Elas são desta nova linha Marmot Não sei como é que se chama nos países onde vocês vivem Aqui chama-se Marmot Esta nova linha que tem assim Estes dois coisinhos aqui Marmot e o feitio Ela tem dois zippers Ela tem um zíper assim Que não... Que não abre Que é este daqui assim De fora, do lado de fora Não abre este zíper É apenas um... 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 Um feitiozinho Uma coisa assim para enfeitar Depois tem aqui esta... O clássico deles, né? Havia outra com umas franjinhas assim Mas eu preferi sem Porque a franja depois passa Eu preferi assim Uma classicazinha O tacão dela é assim Super clássico E... Ela abre aqui do lado Eu não gosto de botas Que não tenham feixe Que não tenham zíper Ela é toda em pele E eu estou assim Ansiosa para usar ela Para... Sei lá, ainda não usei E eu desta vez tive que comprar Tive que mandar vir duas vezes Eu comprei primeiro o 40 Não me servia Tive que comprar desta vez O 41 Porque o 40 estava um bocadinho Apertado E... Sei lá Estou super, super satisfeita Com estas botas Estou assim Louca, 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 louca Com estas botas Eu queria vos falar de preço Mas... Eu não sei onde que está O talão disso E... Como quem pagou foi o meu marido É... Ele que mandou vir para mim online E... Eu não... Não tenho mais aqui o talão Não tenho Só tenho o saquinho delas Como vocês veem Tenho aqui estas coisinhas Mas não tenho o talão Mas é só vocês entrarem online É... Na Gucci E... Para quem quiser saber assim O preço né Entrem online Eu acho que o preço varia muito De país para país Depende do país onde vocês estejam Nos Estados Unidos é um preço É... Na Itália é outro preço Aqui na Alemanha é outro preço Em Portugal é outro preço Sei lá Em Angola então Acho que é 3 vezes mais caro Porque o meu país Acho que é um dos mais caros do mundo E... Então não sei Varia muito Mas se vocês entrarem no site deles No Gucci.com Vocês vão ver lá Que está lá essa bota Eu... Super... Assim... Amei... Esse presente É... Do meu marido Gostei muito 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 Estou muito muito satisfeita Aliás ele já sabia Há muito tempo que eu queria E eu estou... Assim... Adorei Pois é minhas fofinhas Isto foi tudo Eu vou fazer um próximo vídeo Com as comprinhas de maquiagem E... Por aí a fora Alguns videojinhos que eu tenho aí Mais sem reservado assim Algumas sorpresasinhas de vídeos Para vocês Espero que vocês tenham gostado das comprinhas Um beijo no coração de cada uma de vocês Ficam todas com Deus Tchau 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 Tchau